Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí. Ó, gente, aqui é um gororó passou, aqui é carne seca, um pedacinho, só um pedacinho de bucho que eu botei no meio de fritinho, parecendo que ele recebeu a cebola, esmuleceu, frango frito, um gororó passou aqui. Eu cheguei na rua, gente, cansada. Sabe o que é cansada? Cansada. A gente soa demais, aí chega sem vontade de fazer nada pra comer. Eu sou sincera, eu não comi nada hoje. Nada. Pra não dizer que eu não comi nada, eu peguei um biscoito, nem foi o que eu abri, o José que tava comendo, aí me deu uns três biscoitos que eu nem queria receber e comer. Somente um pouquinho de café, que até a fome, até a fome da gente passa, né? Calou, gente, ó. Vou tomar banho na minha hora de tarde. Aí o carro comigo, não vou fazer janta, não. Aí foi agora de tarde, né, que eu sei eu sozinha mesmo, não fazia, não. Tô sincera. Mas como tem gente pra comer, né? Minhas gororóbinhas, aí eu cheguei e fritei isso aqui. Ah, cara, tem carne fresca ali, tem peixe, tem tudo, mas eu... Gente, eu comprei sarapatel. Os pedaços. Eu não como, né? Aquele, eu vou botar a mão na massa. Eu não como sarapatel cortado, não. Não compro, não. Aí passei lá no lugar que eu compro, né? Aí eu falei... Tava o irmão. Falei, como é? Tem sarapatel? Tem. Aí cortado. Vim assim. Eu disse, posso, quer não. Mas não, sarapatel poderia, mas eu gosto de comprar pra encostar. Aí eu falei, não tem nada. Mas eu vi novo, porque eles não gostam de vender os pedaços. Eles vão vender, ó. Já tudo cortadinho, mas está por quê? Não vou dizer não, né? Compre quem quiser. Eu que não compro. Se você comprar, compro. Aí... Eu disse, não, não vou querer, não. Ó, você fala pra seu irmão. Que amanhã eu vou pegar. Porque eu disse que... Ele me falou... Que ele ia guardar o meu pra me pegar hoje. Comer ele não tá, amanhã eu venho cá. Eu disse, tá bom. Aí me mandei. Tipo, na frente eu não tô comprando uns pedaços de carro. Eu fui quase desenfrontado de mim, rapaz. Eu não ia passar mais lá, né? Quando eu vou entrando na esquina, ó, o rapaz com a sacola de... De negócio... De, de, de... Como é que chama? Será que chama? Ó! Ui! Já tá acabando. Aí, tudo bem, não é que me viu. Vim ver que eu não contasse, ó, pra entregar aqui. Eu falei hoje. Seu irmão falou que não tinha de escravo. Aí, ó, gente. Aqui é o figo, o sangue, ó. Vou pegar, acabar o lado. Ó o figo, aqui, ó. Aqui eu acho que é o... É o negócio lá que eu não entendo. Aqui é o bofo. Porque o sarapatel, assim, de tudo tem que ter um pedaço pra formar o sarapatel. Ó, gente, o figo, ó. Tá vendo que panar de figo, ó? Aqui tudo é o figo. Ó. Mas tem umas coisas aqui dentro. Ó. Fresquinho. Aí, ele disse assim... Aqui nada, eu deixei o da senhora lá, rapaz. Eu deixei. Aí, eu deixei. Aí, eu disse... Desculpa aí. Vou pegar um pano pra limpar aqui, ó. Aí, eu disse assim... Seu irmão falou que não tinha, ele disse... Ah, tá. Eu vou perder uma freguesa com uma senhora. Ah, sacola fechada, né? Entregando. Eu falei, não, moço. Eu quero ver o que tem dentro. Eu não vou pegar... Não vou levar sem olhar, não. Vou ver o que é que tem dentro. Porque eu vou ficar na espina que ele me implantar. Então, eu vou falar pra barraba. Ó o fogo dele, ó. Sai o fio. Então, lá quando ele abriu... Então, eu vim, como ele foi me entregar, meio de estado que me implantava, no dia-feira... Podia botar aquele rumo de treco. Mas, ela entregou a ela, quando ela ia vir, tá em casa. Mas, não. Aqui, ali, não é só aquele pedaço de fio, não. Tem um... O fio veio com o pé. Tem outro pedaço, assim, grande, ó. Aí, tu deixou o caqui, ele abriu a sacola que eu olhei, hein. Tá, meu. Eu vou ficar. Mas, também, né... É caro e não é, né? Tem um negócio que a gente tá comendo, a gente tá vendo como é que tá, como é que não tá. Tá novinho, o negócio a gente nem vai cortar no gosto da gente. E, ali, eu vou lavar esse carro, não poder cortar. Então, vale a pena, né? Mas, antes de dar 20 reais... 18 reais naqueles... Já cortado, né? Não tô certa? Ai, ai. Ali, tá mais caro, mas vale a pena. Aí, eu vou chamar meus irmãos para os baranteiros que ele come, eles que gostam. Até que o que veio de Rondônia, eles que já compram, ele mesmo fez lá. Mas, eu peço que o restante ele deu pro vizinho. Eu já vou comprar, se vem comer, se vou, beleza, vou fazer. Foi molar em nossa vitória pra eles vim comer. Vidala. Que o povo chama baianinho e reja. Eu não sou pronta quem compra, quem compra. Mas, eu... Eu já não gosto de negócio de carne de porco. É carne de porco, não tem que fazer o comer. Agora, ainda é atado. E o sarapateu, como você vê, agora é o mesmo fazer, né? Agora, pra mim, comprar lá, cortar aqui um deus, meu amigo. O suco, não. Tá o bicho lá, um bicho, tem outro lá. No copo do bicho, fica dor. Frango frito. Se eu não quer dar um pedaço, eu dou. Não, jantarão. Você despeja ele aqui dentro de novo. Porque embaixo fica só o... Entendeu? Vou fazer igual ao ditado, né, gente? Toda gente ensina, é isso. Porque bota... Aí, sai de cima, fica grosso. E embaixo fica água, caldo. Não, deixa mesmo que eu bebe. Se quiser mais, bebe. Acho que eu botei muito leite nisso aí. Achei muito gosto de leite, tá? Tá bom? Eu achei. O capricha a mão no leite é mais dilatinho. É suco, gente, pra pôr a sua. A minha roça tem, hein? A gente agora deu o meio, lembrei. Primeiro que cheguei, não bebi um pingo de água. Então, bebi uma água aqui na rua, que eu tava com sede. Aí, comprei uma garrafinha de água. Fiz uma coisa, fui arrumar as coisas na geladeira. Fui arrumar as coisas ali no armário. Olha isso que meu menino tava aqui, barreu a casa, que ele barra, gente. Os pratinhos sujos que tinha, ele lavou. Agradeço a Deus, entendeu? Por que eu tenho ele? Porque ele mora aqui pertinho. Ele tinha aqui que vir a casa suja. Ele tem... Ele vai fazer... Ele tem 39 anos, gente. Ele vai fazer 40 anos. O meu caçufo só tem um ano. Um ano, imagina, né? Se fosse a mulher, né? Se ele tinha que vir os pratos sujos, ele lá. Quando eu cheguei, ele ia estar lavando os pratinhos. Lá na pia, ele tava lavando. Aí tinha lavado o lugar que o cachorro de Cone tá, que faz com a mulher que ia lavar. Tava lavando os pratos. Aí depois ele veio e foi em casa lá. Depois ele veio e barreu a casa todinha. Tá vendo, gente, eu tô meio aduentada aí. O pé, o pano passa na casa todinha. Sala, quatro. Agradeço a Deus. Porque as coisas pra mim já não é boa, né, gente? Boa se entenda, né? Não temo de eu dizer, assim. Não é dizer que as coisas tá ruim, a facilidade não faz, mas... Tem vezes meio que eu fico ruim, eu faço as coisas puxas, rachadas. Que é o jeito, né? Por menos eu tenho aqui que me ajuda. Tira também quando ela tá aqui, quando ela vem pra aqui, ela barra a casa. Lá no prato, mas também... Não posso me queixar, né, porque tem as casas delas, né, pra fazer, fazer o quê? Tô mentindo, ela trabalha, né? Só tem... Ela não mora aqui perto, ela mora em Nossa Senhora da Vitona. Eu tô soltando os vídeos aí, acho que você já deve pra perceber. E eu só tô... Tô soltando mais uma agora. Tô sentindo muita vontade de comer. Às vezes que não como, mais assim meio de dia, ó. De noite já não como. Às vezes que eu fico o dia todo sem comer, pouco, meio de noite, assim, né? Mas tá bom, né? Depois melhora. Olha ali mesmo. Feijão essa preta aí. Quero outro lá pro litoral, a carne de boi cozida. E necessidade de fritar, não fritar a carne seca, porque aqui eu compro isso aqui, dá mais um jeito, porque eu não tava afim de comer banana. Comer feijão. Aí quando é banana carne frita, eu gosto mais com banana, aí hoje eu recebo bananinha. Mas tem peão cozida ali, tem carne boa, tem carne frita, aí eu futei a carne frita, aí eu futei a galinha também no meio. Tá retemperadinha. Mas tô assim. Eu tô gostando do vídeo, porque a gente não pode ficar sem soltar nenhum, né? Aí soltando, já tá difícil nenhum, dois, porque já tá difícil, porque eu soltando só um, e se não soltar nenhum, né? Aí aquilo não vai crescer mesmo, né, gente? A minha filha fica, solta vídeo, dona Nil. Dona Nil, solta vídeo. É porque eu tenho umas aí me usar. Aí tem o que ela diz, eu tô assistindo repetindo, a Anitta me fala, eu tô dizendo assim, porque ela tá vendo que eu não tô mentindo, que ela assiste. estesia também tá falando, não é assim, mas é porque... Tomei, ó. Esse dia ela tá dando jogo, se eu não quiser, já vai acompanhando, já vai mostrando o quintal aí, e o terreiro, as plantas, mas eu jogo também lá, não vejo essas visualizações. A situação não pode ficar sem pôr, tá? vai que tá cheia, ó. E aí, ó. A minha reteca tinha um pedaço de rubro que eu mandei o homem botar, só achando se o rubro é duro, eu falei se o bebão tinha que estar com um boi de manteiga, ele estava com um boi de manteiga mesmo, mas eu achando ele duro. Meu cachorro está ali esperando já, ele está querendo tomar com o dedo mais sissu, então eu vou tomar sissu primeiro. Está gostoso, eu me lembro, eu vou botar o leite no bote, vou botar aqui, chega para o leite, aí o que tinha na lata eu peguei tudo aqui, eu acho que dava umas duas colheres, aí fui lá, peguei o leite e despejei na lata, o leite nenhum, tem saco amarelo, aí o resto que sobrou, eu despejei tudo aqui dentro, eu senti logo, e o outro que botei lá, ainda está mais forte que esse, ainda não leite. O daqui foi um pouquinho que sobrou do outro, que eu despejei lá, aí botei mais um pouquinho de bicho, você vê, nem leite aqui dentro, botei mais, botei mais um pouquinho de água e botei mais um pouquinho de botei mais um pouquinho de botei mais um pouquinho de botei mais um pouquinho. Você está enjoativo. Eu acho que o outro está pior do que esse. Gente, boa noite, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês, eu tomo um banho, eu dei tiagem, estou cansada, cansada. Eu até essa carne, eu estava fritando, eu estava achando, cortei logo cedo. Eu não digo, aí me cheguei com outra coisa, que dá trabalho, demora, lavo, limpando. Aí eu fiz a jabá, que é mais fácil, eu cortei ela e deixei de molho, eu andei de cedo, só trocando de água com limão, porque já ia bater em sal. Aí fui trocando, trocando, aí também agora. Quando eu fritei, eu senti que ela estava tão insulsa. Eu não vou negar para vocês não, botei um pouquinho de sal assim, ó. Ela fritando e eu dei um pouquinho de água com sal por cima. Eu experimentei, eu estava insulsa. Mas eu gosto muito assim, eu gosto mesmo de comida salgada. Mas ela estava demais. A de tanto eu espremer e mudava, espremer, não trocando de água. Aí fiz o que era mais fácil. Porque tem carne pronta ali, mas não foi de hoje não, tem que falar a verdade. Estava na geladeira. Eu tirei com a ditaque, José, para o meu. Aí ficou o resto ali, mas eu não aprontei outra coisa não. Aí meu dedo me adora uma jabá frita. Outra coisa não, mas uma jabá frita é boa aí. Aí eu digo, vou fritar aqui quando ele chegar, se ele não quiser comer a carne fresca. Estou cansada, cansada, cansada. Quando eu dizer, estou cansada, sai de baixo. Estou meio. Estou um mochinho cheio aqui ó. É isso aqui né gente? Bem aqui deu pra crescer o mochinho. Gente, não todos com pó. Deus, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, abençoe a minha família toda, toda, toda. Como faz para o pai de pai, para a parte de mãe, né? Que Deus abra os caminhos deles, vem nas estradas deles, né? Não deixa nada de ruim acontecer com eles, né? Ao redor deles o tempo todo eu peço. A minha família dos outros, né, gente? Deus vigia essas lojas desses povos, loja, farmácia, tudo, gente, tudo foi trabalho, Deus, entendeu? As coisas estão demais, estão demais, as frescuras, chama frescura, né, a maldade. Ai. E aí, gente, tem um canal aí de Reizinho Reis aí, ele faz o canal dele, ele trabalhando, né? É o de aplicativo, aplicativo não, é notação, é... Vocês vão lá no canal dele, lá, como é, Reizinho Reis, Rodoviária, aí, parece que é Rodoviária. Acompanha o canal dele aí, uma vez eu pedi o povo aí, ele me falou que tá até uma subida, assim, né? É, Rodoviária Reizinho Reis, parece que é, é Reizinho Reis, Rodoviária, não acontece. Aí, vocês vão lá, não achar, aí vai que eu tô falando, viu? Dá um ajudinho neles aí também. Hum, Ciara... Baitaba... Ciara Alves... Maria Ferreira... Gente, vocês acompanham esse canal do Expo aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Tem um canal aí de vida na... Vida Simples na Roça. Ô, gente, desculpa, viu? Mas é assim. Ela falou o nome dela, mas eu, gente, eu sou tão ruim de cabeça, eu esqueci, gente, eu esqueci. Eu sou assim, gente. E aí eu tomo um banho, um banho, um banho, que nem o filho do cabelo vai escapar, pior o resto. E não escapa, não. Eu tô achando que depois que eu tô molhando meu cabelo direto, eu tô achando que tá aí caindo, assim, com quem tá quebrando, ó. Olha aí, ó. Já é quebrado meu cabelo, não é essas coisas, né? Ainda mais... Tomar dez banhas, dez águas no cabelo, eu não vou mentir, gente. Eu acho que meu cabelo não vai feder na... Aquele pé chama... A bolo, é. Acho que é porque a gente usa creme no cabelo. Toda vez que eu tomo banho aí, quando o cabelo enxuga, eu passo um pouquinhozinho de creme. Pode ligar assim, isso que é óleo, né? Óleo não, é um creme que eu tô usando ele. Aí eu peguei um pouquinho de óleo, óleo de... É de coco, como é que a gente compra aquelas garrafinhas? Cheirosinho ele. Aí eu peguei, botei um pouquinho, um... Um esgoto até boa. Não botei muito, não botei uma esgoto até boa dentro dele. Ele é desse tamanho, ó. Um vasão grande. Sacudir, sacudir. Aí a gente bota, a gente sente assim, o cabelo fica fininho, ó. Ó. Agora eu tô sentindo que ele tá quebrado. E aí ele fica assim, meio oleoso. Eu gosto de cabelo assim, oleoso um pouquinho. Cheirosinho, cheiro e shampoo, esse creme, cheiroso. E não comprei ele caro, não, gente. Vou mentir. O tamanho dele, eu achei barato. Mentira. Foi R$23,00. Foi R$24,00, né? Foi de R$0,90. Achei barato, porque ele é grande. Agora não é grosso. Ele é fino, isso aqui, mas é grande. Eu acho que ele é a base de um litro. Não, de um litro não é, não. Achei caro, não. Aí eu tenho estudo, aí comprei um... Porque ele... Me aguarde. Eu usei esse aqui, ó. Eu tava usando de um dor de aí, eu comprei esse aqui, gostei, eu usei. Gostei, achei bom ele aqui, ó. Olha lá. Abacate. E coco também aqui, ó. Aí eu gostei. Meu cabelo ficou macio. É ele aqui. Aí quando eu decidiu o fio de galhante desse aqui acabar, aí comprei também, ó. Aí. Aí comprei aqui, ó. Aí. Aí eu pego, mas peguei aí. Nem mantei muito, então, aí. Porque ele não vem cheio. Cês tá vendo aqui o tanto aqui? Eles vêm tudo. Hoje em dia tudo é assim. É faltando um pouco. Tudo na barra da treta, né? Tudo que cê compra, cê pode olhar. Você compra um pó, não, na... Esse é meu compo do M. Tava que eu comprei um pó. Você gosta de comprar um pó pra usar naquela do Rio de Noite, né? Gente, quando eu peguei a lata de pó, cê não é mentira nenhuma. Lá mesmo na farmácia, fiz pro gasto. Eu fiz assim, ó. Tá no meio. Aí eu peguei uns quatro. Todos os quatro. Tava tudo assim. Aí eu trouxe esse... Assim mesmo eu trouxe. É brincadeira. No meio, gente. Não tem condições, não. Aí é a mesma coisa. Aí ele não vem cheio, não. Ele vem aqui a fundo. Daqui pra cima vem sem nada. Aí eu botei um pouquinho. Aí você fez disso, ó. Sabe por dia. Esse aqui também, quando eu comprei esse aqui. Aí eu tinha um pouco desse aqui. Mas não foi desse não. De outro que eu tinha aí. E esse sumiu aí. Mas sumiu, não. Ele não foi que a gente pegou nada, não. Tô falando espírito. Que às vezes alguém disse, foi alguém que pegou? Não. Foi alguém que pegou. Acho que ele caiu do guarda-roupa. O meu guarda-roupa, ele é falhado assim. Enquanto assim. Do jeito que fizeram. E que eu vi ele um dia antes. Outro dia eu não vi. Eu acho que eu sou desastrado. Acho que eu bati a mão de frio pro outro lado. E como o guarda-roupa é pesado, ele pode pegar aí. Que é de madeira. Bem pesado. Aí eu fui comprar esse aqui. Aí cheguei aqui e inventei. Aí botei um pouquinho aqui dentro. É. Tá bom, gente. Aí eu acho que meu cabelo se dá com ele. Eu acho mesmo. E outra coisa. Eu boto ele e ele fica todo cacheadinho. Mesmo ele assim. Do jeito que ele tá. Com o olhozinho que eu boto um pouquinho. Porque aqui ainda agora que eu tomei banho. E morri. Fiz isso assim. Esticou um pouco. Que eu vou tomando banho fazendo assim. Ele vai negociando. Mas quando o negócio ele fica todo enroladinho. Esse dia que eu tenho opção na rua. Isso menina com seu cabelo todo encaixado. Eu falei. Você encaixou? Eu falei. Não. Assim que eu uso ele. Já sinto que ele tá todo. É, gente. Tá bom a palestra. Esperar meu neto chegar pra soltar. Ele chega do trabalho tarde. Mas vai chegar com a fé em Deus, né, gente? A gente que é mãe fica preocupada. É o mãe e o avó, né? Que eu não tô tomando gato de ninguém. Fiquei, né? Mas eu fico preocupada. Fiquei preocupada. Eu não sou de comprar muita coisa pra mim, não. Aí eu compro um quando não tá acabando. Às vezes até acaba eu fico sem. É porque eu não ligo, gente. Não tô chorando miserável. Porque eu mesmo não ligo pras coisas. Não sei por que eu fui. Esse aqui onde acabar. Eu comprei esse aqui. Mas é raro acontecer. Eu sou realista. Beijo. Que Deus abençoe, tá bom, gente? E aí, Nita? Como é que tá você? Você tá bem? Maria Ferreira, Ciara. Ciara nunca mais ligou pra mim, né, Ciara? Nunca mais. Ciara ligou pra mim. É assim mesmo. Também não gosto de tá ligando todo dia pra não... Porque eu tenho um zap dela. É por isso que eu tô falando assim. Pra não dizer que eu tô abusando, né? Aí também deu um tempo, né? A gente tem que dar um tempo. Ai, ai. Agora, Sara, Cia, Esté e as outras. É todo dia. Toda hora, pode dizer, né? De manhã, meio dia, de noite. E as horas, quando tem um tempinho, né? Ela pergunta como é que eu tô, como é que eu não tô. É boa noite, é bom dia, é boa tarde. Que Deus abençoe elas também, né, gente? A todas. Aí eu vou ligando, ligando, ligando. Aí mando mensagem. Mando uma, mando duas. Às vezes não tem retorno. Eu digo, vou esperar mandar pra mim responder, né, gente? Eu digo, será que eu tô abusando? Mas pra mim, eu penso assim. A mim, ninguém me incomoda, não. Pode ser a hora que for. Dona Nil, dona Nil tá aqui. Mas é assim mesmo, né, gente? Beijão. Que Deus abençoe a todos.